E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal M-Clash Deixa eu ver se tá gravando Tá? Bora pros replays, é que vou 3.0 na cabeça Beleza? Galera, e aqui é interessante Sabe aquele logbait que eu às vezes trago pro canal? É uma variação dele, um pouquinho diferente Tem bandida, mas é logbait Príncipe Patives, né? Só que ele tacou o príncipe das trevas e a bandida Mas vai ser boa a partida Achei que fosse um logbait padrão, né? Tradicional Mandei uma bola de fogo, já vi a bandida, já vi que Aqui já achei que não fosse nem logbait, confesso Que era alguma coisa aleatória com princesa Que ele tinha posto só a princesa em algum deck Achei que era, sei lá, uma pecarita E ele encaixou a princesa ali no lugar de um arqueiro Algo do tipo, por gostar da carta Assim que eu ver o barril, que foi agora Aí sim, já falei Ah, tá, variação de logbait Aqui a bola de fogo ali Contra esse deck tem que ter calma, galera Muitas vezes recuex voo é bom Vou avançar no momento certo também Vamos ver como é que foi Teslinha ali pra fazer a defesa Cavaleiro parar o dash da bandida E arqueirinhas do outro lado Patife foi pra tesla Arqueirinhas pra pegar a patife atrás Perfeito? Defesa limpa, né? Clean Beleza Princesinha, bem-vindo Se eu não me engano Nessa altura eu joguei um tronco Que eu ganhei um delixir Tendo cuidado que eu tenho que defender o próximo barril Sem o tronco, né? Bom, aqui eu tomei um pouco de dano Pra um dos goblins Mas Defendi Economizei um delixir aqui E um delixir pra levar a princesa Então Avancei a X-Bow Gastei o tronco aqui de novo Se eu não me engano Pra tentar Levar ele o mais depressa possível Consegui Liga-se de passagem A X-Bow bateu por lá Conectei Esqueletinhos Podiam ter sido do lado direito, né, galera? Mas tudo bem Bolinha de fogo Vantagem foi aberta Na questão de dano de torre Tomei um tronquinho Meu filho tá aqui junto comigo Querendo narrar Tá no meu colo aqui Vocês devem estar escutando É um nenenzinho de 10 meses De vez em quando ele emite um somzinho Tomei um foguete ali Aqui ele pegou valor no foguete Porque acertou a X-Bow Mais cavaleiro Mas tá tudo bem A gente segue ali Fazendo as defesas É bom guardar esse tronco Caso de patife avançado, né? Pra defender a X-Bow O tronco cai muito bem Porque leva as patifas atrás Mas o DPS O DPS do patife Ele basicamente está concentrado Nas patifas que vem atrás, né? O DPS dele tá todo concentrado ali Uma vez que você leva ela O patife sozinho É realmente O nome da carta, né? O patife sozinho é um patife Não serve pra nada Então é isso Basicamente Levou elas A carta A carta toma um nerf violento Conectei mais um pouco, né? Fiz a distração ali Nossa, agora que eu vi aqui no replay Podia ter posto esqueletinho Por que eu pus cavaleiro? Ah, pus cavaleiro, eu acho Pra defender a bandida E inibir princesa na ponte Porque se ele coloca a princesa aqui Com o cavaleiro Ele não ia pôr E se ele coloca junto Também ia focar no cavaleiro, né? Se ele coloca ali E eu jogo esqueletinho Ela acerta o esqueletinho A essa altura O cara desistiu, é isso? Não lembro dele ter desistido Mas Bom, é isso aí Bora pro fight Voa lá Segunda partida na tela E aqui a gente pegou Pegamos uma X-Bow Aquela X-Bow com coletor Tá muito boa Tá forte pra caramba Sem contar que ela pega O jogador de surpresa, né galera? Coletor no meio No momento não tinha bola de fogo Pra acertar Eu tive um péssimo começo Se eu não me engano Contra essa X-Bow Eu coloquei cavaleiro Na hora que eu pus o cavaleiro atrás Ele pôs a X-Bow dele Olha a enrascada que eu me meti No mesmo momento Porque o Matheus lá na frente Pra drenar a X-Bow Pra fazer que ela bata um pouco menos Mesmo assim Ele começou abrindo a vantagem Geralmente Dex de X-Bow Quem sai com uma vantagem dessas Geralmente é o vencedor Porque depois a pessoa tem a opção De segurar numa posição defensiva Como ele abriu uma vantagem grande Mais de mil Ele tava sem cartas boas Pra fazer a defesa E eu sabia disso Então me aproveitei Me aproveitei do fato Esperei o máximo Ele colocou um tronco ali Tentando pegar alguma coisa No predictor Não achou nada Eu tenho aqui Um pouco mais de um terço Da minha X-Bow Ele gasta ainda a rainha É bom pra mim Aqui eu confesso que eu coloquei errado Mas não tem importância Porque ele já deu bastante dano lá Ele dando um pouco aqui Só vai igualar E aqui ele fica afogado Né galera Fica afogado Essa ele precisava ter gasto Né Ele colocou à toa Então aqui eu levo a torre dele Coloquei lá pra ele não pegar a vantagem E eu sei que agora Basta eu me defender Eu não permito ele pegar a vantagem Com o coletor Muito embora O coletor depois que tomou o buff Ficou muito bom Né Agora Assim que o coletor Sai da tela E sai de jogo Dá um delixir pra ele Então É bom O coletor é bom De qualquer maneira Mesmo tomando bola de fogo Ele é muito bom Bom Coloquei o cavaleiro pra distrair Era pra ele ir pra direita Pra demorar mais pra ele morrer Só que A mini P.E.K.K.A. Estava ali Ele voltou Por causa da mini P.E.K.K.A Esse espírito elétrico foi ruim Foi um espírito elétrico ruim Aqui eu pego um tronco de valor Rainha X-Bow esqueletinho É bom pra mim Ele tá nervoso Eu coloco aqui Cavaleiro e Tesla Consigo Efetivo A Tesla Tava na X-Bow Mas ele pôs um espírito elétrico Perfeito Uma vez que eu recuo a Max-Bow Antes dele avançar dele Aqui não tem mais o que ele fazer Galera Aqui eu tapo tudo Não tem mais o que ele fazer Aqui a partida é nossa Faltam 14 segundos E Ele desistiu Mais um que desistiu Desistiu no final Mas desistiu Eu também desistiria Porque não tem o que fazer Bora pro próximo fight Let's go Terceira partida Na tela Molecada Mais dicas Vamos lá Let's go Espírito pra segurar o dele Tech Já vi espírito Já vi esqueletinho Já falei Fast cycle Tava sem a Tesla na mão Defendi da maneira que eu pude Tronco pra pegar tudo Golem Corredor Esqueletinho Mosqueteira Sei que ele gastou elixir demais Nessa primeira rodada Exagerou bastante E Sei que eu tô na vantagem Por isto Tech X-Bow avançada Ele gasta mais um pouquinho Pra fazer a defesa da arqueirinha Eu esperei encher Encheu Uma Perfeito E olha só galera Olha só O que que dá Gastar elixir demais em X1 É isso que dá Sobretudo com decks leves Tá Ex-Bow Gastou elixir demais Você vai perder Você vai perder ainda em X1 2.6 é a mesma coisa Gastou elixir demais E não A estratégia sua Todo aquele monte de elixir Que você investiu Não vingou Vai acontecer isso aqui Que vocês estão vendo agora Tá Então fica aí o alerta Aqui ele desistiu também Galera Já é o terceiro que desiste Óbvio Os outros dois desistiram no final Quando viram que Não dava mais tempo Esse já desistiu no começo Porque cometeu erro Bora próximo fight Let's go Quarto fight na tela Hoje vai ter quatro fights Já que alguns foram curtos Como o anterior Pegamos um log Galera Versãozinha rápida Defendi o escito com E o barril com a princesa Já que eu não tinha o tronco Avancei E colocou o canhãozinho Então não foi possível Levar a tempo ali E dar um dano Não foi possível Canhãozinho Uma carta bem forte No meta Já há algumas temporadas Duas ou três temporadas Uma carta sensacional No meta Tá servindo bem Em deck de X-Bow Em log bait 2.6 Está uma carta e tanto Realmente Aqui eu fiz caca Ele pula no esqueletinho Mas pega a torre Tava com medo ali De princesas Ele acabou pondo o espírito Espírito tira demais Galera O espírito na torre Tira mais do que uma bola de fogo Para vocês terem uma base Princesinha Está por ali Coloquei o cavaleiro Espírito Para dar aquele reset Perfeito Consegui conectar Primeiro a X-Bow Está com um pouco menos De um terço Mas já tira um dano legal Acabei de abrir a vantagem Em dano de torre Tronco no Barril de Goblins Já descobri que ele não tem A princesa Que ele tem Goblins com dardos Aqui ele tentou Uma manobra Interessante Tancou com Goblins com dardos Tentou fazer os Goblins chegar Mas eu acho que se ele tivesse Tancado com os Goblins Por ele estar sem o tronco Esse Goblin com dardos Havia batido pra caramba Tendo em vista Que ele focou a torre Ele virou a partida Por falar nisso Espero que não esteja Atrasado Se estiver atrasado Não sei o que fazer Galera Não sei Sinceramente Espero que não esteja E eu tenho que dizer Que nos últimos vídeos O áudio está sempre atrasado Mas meu celular é bosta Pra caramba Então Eu acho que deve a isso Eu já não consigo gravar Ao vivo pra vocês E agora até mesmo Gravando replays Tem essa questão Do áudio ficar atrasado Me desculpem Infraestrutura muito baixa Galera O MQ É Bem humilde Leva uma vida bem humilde Mas voltamos aqui A partida Ele está sempre fazendo A defesa Com Might Miner E canhãozinho O Mineiro Bombado É um tanque E tanto Ele tanca por muito tempo E aquele canhãozinho ali atrás De um tanque forte Realmente Pega bastante Valor Ele virou a partida De novo Coloquei as arqueirinhas aqui Para inibir aquela jogada Chata dele De Goblin com Dardos E Goblins E vem ele Opa Era lá Era lá Vejamos Peguei ali com as arqueirinhas Joguei um tronco lá Defendi de outra forma Desse lado Eu precisava fazer Essa X-Bow conectar Eu consegui conectar Como ele tinha bola de fogo E não foguete Eu me dei ao luxo De gastar um tronco Ali no ataque E deixar os Goblins dele bater Porque Bola de fogo Ele teria que jogar Mais bolas de fogo Arqueirinhas Para levar o Mineiro Bombado rápido O Cavaleiro está passando por ali Por isso ele não pôs o canhãozinho Pôs agora Mas é um pouco tarde Bateu lá atrás Pouco tarde não Ele conseguiu ainda Mas agora Bola de fogo e tronco E eu fecho galera Só o Spell Psycho aqui E tal E aí está Quatro batalhas Para vocês Com algumas dicas Espero que vocês tenham gostado Quem gostou do vídeo Deixe o CCC Galera Curte Compartilha Comenta E é isso Molecado Eu vou ficar por aqui Inscrevam-se no cano Para ficar E no próximo vídeo A gente se vê Eu desejo que vocês Fiquem bem Que se cuidem E estejam todos Com Deus Tchau Tchau Tchau